Pode até parecer um supermercado, mas é essa a ideia, viu? Supermercados de roupas de grife, é isso que a Curi tá fazendo, tá fazendo um sucesso muito grande. Só essa loja aqui, na Marginal Tietê, tem 9 mil metros, né? 9 mil metros, sendo 4 mil metros de estacionamento e o restante de loja. O que era aqui antes, Clóvis? Era um depósito de material. Olha o que eles fizeram, quer dizer, aqui você não tem luxo, você vai pagar realmente o que a roupa vale, não tem aquele repasse de preço em cima, e é essa nova tendência também, né? É direto de fábrica mesmo. Você chega, pega as suas roupas, coloca no carrinho de compras e passa pelos caixas, fica muito mais fácil também. Você que tá com pressa, puxa, preciso de uma camisa social, é lá mesmo que eu vou. Venha aqui ter a Curi, compra a sua camisa, passa pelo caixa e vai embora. E você tem aqui muita facilidade também em condições de pagamento. Vamos entrar agora aqui pra você ter uma ideia de preço. Eles estão fazendo tudo em 3 vezes sem juros, você pode pagar também com qualquer cartão de crédito, ou então dá um cheque direto pra 30 dias, tá certo? Certo. Vamos lá, Clóvis? Vamos. Vamos mostrar preço, né? Que o pessoal quer preço e quer qualidade também. Aqui, vamos começar? Oi. Aí, Marquinho, ó. O short de tactel, só de grife também, a R$12. R$12 o short. Isso tem 3 pagamentos, tá? Ou um cheque pra 30 dias direto, ou todos os cartões de crédito. Tem várias cores, short de tactel, grifes famosas, Dijon, Guilaroche. R$12,00, divide por 3, vai sair muito barato, hein? Falando de acessórios, tem meias da Lupo, meias da Punto Blanco, da Aço, tudo a R$4,00 cada par de meia. Qualquer par de meia, então R$4,00. Tem estrado, xadrez, estampado, liso. Meia de qualidade. Qualidade, R$4,00, divide por 3 também isso aqui? Divide por 3, viu? Nossa, então fica muito barato. Essas meias aqui, também R$4,00? Qualquer meia dessa é R$4,00. Nossa, gente, de qualidade, hein? R$4,00, vale a pena você conferir aqui na Cury. Agora, camiseta Gola Polo, também de grifes famosas, você vai encontrar aqui. Dijon. Polo da Dijon, tá? A R$18,00 em 3 pagamentos também. E olha o que tem de cores pra você escolher. Tudo qualidade, viu? Aqui não tem nada de ponta de estoque, não. É tudo primeira linha. É bom a gente ressaltar, porque às vezes o pessoal acha que o preço é muito baixo e vai achar que é de segunda linha, mas não é. Botãozinho legal. Dá uma geralga em cima, no manequim. Os manequins ali, vestidos, tá? Bermuda, camiseta Polo. Você tem aqui variedade de moda masculina. Também tem moda feminina. Ah, eu queria falar do detalhe que é tudo dividido por tamanho. Vamos supor, você tem uma seção aqui só do número... Essa aqui, por exemplo, é 42, né? Calças 42. Camisas número 3. Tudo correspondente ao tamanho 42. Seria isso. Polo de camiseta tamanho M. Télis tamanho 50. E blazer tamanho 50. Quer dizer, o manequim completo dele tá tudo aqui. Numa seção só, você vai encontrar tudo pro seu tamanho. Isso deve dar mais ou menos uns 400 metros de quadrados diária só desse tamanho. Bermuda jeans. Bermuda jeans. Masculina e feminina. Várias grifes também famosas. Várias lavagens por quanto? A R$20,00. R$20,00 dividido em três vezes sem juros. Ou então qualquer cartão de crédito, um cheque direto pra 30 dias. Calça jeans, ó. Calça jeans, qualquer lavagem, qualquer grife também. Masculina, feminina, tem destroyer, black jeans. Qualquer lavagem que você escolher. Semibag tradicional. R$21,00, Clóvis. R$21,00. Só isso. Deixa eu pegar uma, por exemplo, pra mostrar. Aqui, ó. Olha só. Uma calça jeans como essa. Tá de adjuno. R$21,00. Por exemplo, essa é tradicional. Tradicional. Tem semi-bag também. Tem outras lavagens. R$21,00. O preço tá excelente. Vamos passar. Você vai mostrar mais o quê? Tem mais, ó. Tem bermuda esportwear. Bermuda esportwear. Você que procura. Tem o feminino lá no fundo. Tem o pé. Mostra lá no fundo, Maquinho. O feminino, você vai encontrar todo aquele paredão lá no fundo. É de moda feminina também. Camisetas, bermudas, minissaias, camisas. Tem muita variedade dentro da loja da Cury. Que é a loja de fábrica de grifes que você tem aqui. Preço dividido em três vezes sem juros. Qualquer cartão de crédito. Ou então, cheque direto pra 30 dias. Agora é só faltar passar os endereços, né? Vamos passar o dia. Olha, o horário de funcionamento da loja aqui da Marginal Tietê é de segunda a sexta, das nove até as 21 horas. Sábado, das nove às vinte. E domingo, das nove até as cinco da tarde, tá? A loja que não abre aos domingos é a do SP Market. Já falo pra você o endereço. Bom, aqui é a Marginal Tietê, sentido Penhalapa, entre as pontes da Vila Maria e da Vila Guilherme. Em frente ao Acuíris. O telefone, 2649735. SP Market, Avenida nas Nações Unidas, 22.540 em Santo Amaro. Telefone, 521-2270. E essa fica na Marginal Pinheiro, sentido Santo Amaro, Interlagos. E a outra, que é a Castelo Factory Prices, é um outro outlet. Alameda Araguaia 3023, na saída 22, em Tamboré, da Castelo Branco, tá? Telefone, 421-1765. Cury, loja de grifes famosas de fábrica, com preço bom. E você vai aproveitar. A loja é grande, tem estacionamento e tem muita facilidade pra fazer compras, né? Facilidade de pagamento e loja de fábrica mesmo. Preço, que é aberto aos domingos. Preço campeão. É só chamar. Vem pra cá.